Não é verdade, Gilda. Eu ouvi tudo. Eles nem imaginam que eu tô aqui dando recado pra você. Mas esse exame que ela fez. É uma ação. Eu adoro o Félix, mas ele sempre falou que nunca ia deixar o Ricardo ficar com você. Achou a Sabrina. Cada pinico tem sua tampa. Tá certo que o Ricardo não devia ter se metido com essa besta. Mas essa Sabrina é uma jararar que Gilda. Eu mandava ver uma naquela cara desbotada. Olha, que gracinha é essa, Sabrina. Ai, meu Deus, eu não tô nem acreditando que eu tô vendo o enxoval do meu nenê. Olha, eu vou te levar nessa loja. Você vai adorar as coisas que tem lá. Uma coisa. Qualquer hora a gente vai, Uli. Eu sei que você não tem muito jeito pra essas coisas, você me disse. Mas eu posso te ajudar a escolher. Se bem que é super difícil, porque tem cada coisa, uma mais linda que a outra. Olha esse sapatinho aqui. Você já imaginou teu filho nessa coisiquinha linda? Eu acho que essa megera não vai precisar de nada disso, não, Uli. Maria? O que essa mulher tá fazendo aqui? Violante, por que você deixa ela entrar? Ela quer falar com a chorita. Sobe, Uli, com a violante. Eu já soube que você tá grávida. O que vai rolar aqui, você não vai gostar nada, nada de assistir. Peraí, Maria. Olha, eu não sei o que tá rolando aí, mas a Sabrina também tá grávida. Tá grávida, coisa nenhuma. Perua fingida. Sobe, Uli. Que vai voar peda pra tudo quanto é lado aqui. Mas não vem com bacharia não, hein? Bacharia o quê? Sua perua dourada. A única falsa, mentirosa, ordinada que tem aqui dentro é você. Mentindo que tá grávida. Não fala assim comigo. Eu falo do jeito que eu quiser. Todo mundo no porto sabe que quando me espalha, ninguém me junta. Mas então você vai se espalhando em outro lugar com a sua turma, porque eu definitivamente não faço parte dela, tá bom? Vem cá, vem cá. Você não vai sair de velhinho assim, não. Você chega aqui, destrói minha vida. Acaba com o meu casamento, você vai querer sair assim, mas não vai, não, nem morta. Larga-se, não é o grito. Grito, então. Sua catraeira, você me paga. Nada. Pode vir, pode vir que eu tô com o meu tamanho. Viola. Deixa ela apanhar, Uli. Ela está precisando, minha filha. Aí enrolando todo mundo com essa história de demê. Mas eu não vou ser visto. Sabe o que eu não te macho? Porque eu não vou sujar as minhas mãos com gente suja que nem você, viu? É por isso. Agora você tem o que ruim da vida. Você devia morrer. Você devia morrer, sua desgraçada. Pega, sua catajeste. Mas eu tô satisfeita. Eu tô feliz. Eu sentei a mão na tua cara, sua vagabunda. Eu tô querendo fazer isso há muito tempo. Agora você toma vergonha na sua cara e volta pra Las Vegas. E aqui no Brasil, você tá mais suja do que pau de galinheiro. Sua catajeste, trambiqueira. Você me paga, você vai ver. Mas eu tô feliz. Tô satisfeita porque eu te peguei. Agora vê se junta esse seu filmeiro aí e sai da sua casa se você ainda tiver um pouco de vergonha na cara. Eu ainda não perdi sua catajeste. Eu não sei o que eu tenho, mas engole. Engole. Engole, isso vai ser muito pior.